O Zen Vita, você já viu vários vídeos sobre o Zen Vita, então não pula esse vídeo, que esse vídeo eu vou te falar realmente sobre esse emagrecedor, por que ele tem uma fórmula, o pessoal tem falado que ele tem uma fórmula avançada, que ele é um diferencial, e é isso que eu vou te explicar nesse vídeo então, para te entender de uma vez por todas, por que o Zen Vita tem chamado de um emagrecedor realmente revolucionário. Ele tem sim uma tecnologia avançada, ele é um suplemento diferenciado, que entre outras coisas, perder peso ele vai te dar saúde, então vou te convidar para continuar comigo até o final do vídeo, ainda mais se você sofre como eu aí, de eu odeio passar fome, eu sempre estou nesse processo de engorda e emagrece, e se eu encontro um produto como o Zen Vita que possa me ajudar, realmente é um diferencial. Eu estou deixando o site oficial abaixo nessa descrição, e no primeiro comentário fixado, pois tem muitos sites divulgando ele, e aí não é o original, tá, marketplace, mercado livre, OLX, não é culpa do site, mas pessoas que botam lá dizendo que é, às vezes a embalagem é a mesma, ou quando você vê você nem recebe, então preste atenção, tá, deixei o site do fabricante abaixo. Bom, o Zen Vita, ele é sim um diferencial, tá, porque ele tem uma fórmula diferente, claro, desintoxicando o organismo, desinchando, emagrecendo, ele vai naquelas gorduras mais profundas, você vai ir muito no banheiro, fazendo xixi, número dois, né, secando o teu organismo, mas ele vai além disso, ele tem uma combinação na composição dele, que ele vai suplementar o que tu realmente precisa, pra ti ir perdendo a fome, porque o nosso solo ele não é tratado, nós não temos vitamina a mais na nossa alimentação, não é lá como os nossos avós, que iam lá, colhiam, tinha, tinha as vitaminas, não, não tem, então nós precisamos suplementar, e a gente sabe hoje que suplementar separado, cada coisa é muito caro, pois pensando nisso, o Zen Vita é um suplemento que além de emagrecedor, ele vai te dar saúde, ele combina cálcio com quitosana, espirulina com cálcio, zinco com arginina, então, arginina é coisas que se vê em produtos de academia, pra te dar um up, tá entendendo porque que o Zen Vita é realmente diferenciado? Claro, você tem que fazer o uso dele todos os dias, eu digo isso porque eu indiquei pra uma amiga, ela esquecia de fazer o uso frequente, nenhum produto vai te dar resultado, minha amiga, usando, adquirindo o Zen Vita, usando todos os dias, em um período mínimo, eu te recomendo de 3 a 6 meses, por quê? Porque ele é um suplemento natural, você já vai notar efeito nos primeiros dias, claro que depende de organismo por organismo, o que tu come, o que tu bebe, mas já vai notando, só que cada vez tu vai colher mais benefícios, e se você quiser continuar, pode, porque o custo-benefício dele é muito alto, ele não só vai te ajudar depois a manter o peso, como te manter a saúde, olha os cachorros aí dizendo amém, né, dos vizinhos, então o Zen Vita dá resultado, funciona, vale a pena, é um produto confiável, não vai te dar nenhum efeito colateral, mas de novo, tem que ser o original, tem que ser o oficial, que eu tô deixando abaixo pra você nessa descrição e no primeiro comentário fixado, até mais!